Enterrar lixo hoje é mais rentável, quatro vezes mais rentável, do que fazer separação. Que via mão transfere o seu lixo para Minas do Leão. É uma distância grande. O que o prefeito queria? Que é trazer para cá aterros de toda a região da grande Porto Alegre inteira. Começa com 28 cidades, que é o que a gente mais ou menos calculou, pelo que tem no projeto, mas podendo chegar a 50 cidades. 1.500 toneladas a dia a ser depositada durante 30 anos. Esse é o projeto. É resíduo, não tem separação. Tem que levar em conta que vai trazer tudo das cidades. O que não teve separação, o que teve, vai vir tudo junto. Então toda essa região que a gente está enxergando aqui, eles vão começar com 50 hectares. Vai ser utilizado no primeiro momento 50 hectares. Tu vai matar a vizinhança toda. Tu vai tirar água de todo mundo. Tu não precisa disso. Toda essa região tem uma coleta de água, de água de chuva, que vai alimentar um arquífero. Esse arquífero das lombas começa no lamín, termina em ozólico, passa por baixo de via mão. Então isso vai ser colocado exatamente em cima do arquífero. No momento que é contaminado aqui, contamina tudo. Bom, aí é efeito dominó. Contamina tudo. Então não vai ser, vai pegar o pedacinho daqui, vai pegar a primeira unidade de conservação, que é Itapuã, e nem o Saulami. Isso é o primeiro momento. Se vazar o churume, imediatamente toda essa região metropolitana é afetada. Se só continuar funcionando sem ter o primeiro vazamento, toda essa região, até Águas Claras, vai ser contaminada. Aqui é uma área que está em cima de uma área produtiva. O pessoal da região que mora aqui, que reside, são agricultores, pequenos agricultores, todos produtos naturais, orgânicos, que dependem desta área, dessa região, são 1.500 toneladas dia a ser depositado. Isto quer dizer 50 caminhões de 30 mil quilos, que são os caminhões que transportam para o ateu sanitário, para cá 50 de vinda e 50 de volta. Ora, a estrada são 14 quilômetros de estrada de chão ruim. No inverno, um caminhão não passa, que se aumenta no dia. E todos esses produtores dependem e precisam também dessa estrada. E principalmente, acho que o que tem que falar é assim, não tem debate com a comunidade, né? Acho que o mais forte é a não participação popular, por conta da... Na verdade, é vedado aos movimentos sociais a participação. De tanto que as audiências públicas, as duas que o empreendimento tentou fazer, chamado, inclusive, junto com a prefeitura, foi escondido nos movimentos sociais. E por isso que os movimentos sociais acabaram com a audiência, não teve audiência. Porque se a gente não for respeitado e respeitados também, não tem por que a gente aceitar esse tipo de situação. Então, ao princípio, essa área estaria dentro da APA do Banhado Grande. E com a mudança de traçado na FEPAM, essa área passou a ficar no limite apenas. Então, para questões legais, não faria parte. Então, a FEPAM, inclusive, autorizou o plano de manejo de imediato, assim, de cara, para que se fizesse isso sem que a sociedade de Viamão ficasse abandonada. E quando entrou pelo processo, entra na cidade de Viamão, na prefeitura, entra pelo gabinete de gestão e secretaria de governo e não pelo meio ambiente. Outro agravamento terrível, assim. Então, o que aconteceu com o governo do estado do Rio Grande do Sul também? Aconteceu que a gente viu o Código Ambiental foi mexido. E, inclusive, o plano de manejo feito pelas APAS sofreu modificação pelo governo depois de ter sido discutido com a sociedade civil. Ele se sentiu no direito de modificar algo da participação popular. Por quê? Para beneficiar os megaempreendimentos. Que a gente já viu que é uma flexibilização onde o próprio empreendimento pode... vai dizer o quanto ele vai impactar o ambiente. Se hoje, com toda uma legislação mais rigorosa, isso já está dando enormes problemas, tem um monte de processo na justiça, imagina quando os caras mesmo fizeram a autodeclaração. Fizemos uma reunião com os produtores rurais aqui no Cantagalo. Para vocês terem uma ideia, no primeiro dia nós tínhamos lá 150 pessoas. Na segunda vez, tínhamos 300 pessoas. Todos os produtores rurais dessa redondeza. Então, a gente tem cerca de 50 entidades contra esse lixão que querem instalar aqui na Fazenda Montes Verdes. Nós estamos construindo o Fórum Metropolitano, que é muito importante ter isso. O Fórum Metropolitano é, na verdade, a união das forças vivas do movimento social, que se dão conta que tudo que acontece numa cidade é efeito dominar para outra. Então, a gente, sabendo que tem esses modelos, do jeito que agem, a gente fez essa união e está funcionando. A gente entende que a vocação da cidade é uma vocação justamente ecológica e da agricultura ecológica, inclusive. Por isso que a gente citou o assentamento Filho de Cepé, citou os vários sítios com certificação urbana, com toda essa arborização, com toda essa qualidade de água. É uma das qualidades de água já levantada e comprovada, uma das melhores qualidades do Rio Grande do Sul. Não é à toa que a gente tem tudo isso. Por que não ser a cidade realmente da agricultura ecológica? Por que não ser a cidade do turismo ecológico? Não é à toa que a gente tem tudo isso.